E aí, gurizada, aqui tá o cabo rompido, olha só, vou mostrar aqui melhor, olha isso aqui, se eu compro, vou pegar, aqui tá o encaixe que deveria ser encaixado na roda, o cara não botou, e causou essa merda aí. Aí gurizada, olha o estado da moto, não lavei ainda depois do último passeio na terra, tá deplorável, a corrente livre eu vou ter que lavar com uma escova pra tirar o que ficou de terra encravada, e gurizada o problema todo que eu tive com a moto, né, com o cabo partido aqui que foi mal instalado pelo cara que trocou pneu, né, moral da história, eu tive que tirar a roda fora, colocar de novo no lugar, agora ela tá certinha, tá encaixada ali, cabinho novo, né, o cara, olha, o cara deixou solto, o negócio correu, ó, aqui, vou mostrar, vou pra lá em direcionar pra cá, o negócio correu pra cá, o cabo ainda ficou dobrado aqui pra dentro, cara, assim ó, quebrou, triturou, ficou preso de dentro da engrenagem, inclusive, foi difícil tirar. E o outro problema que eu tive, na verdade, foi mais trabalho, foi trocar a cacilha de freio, tá, porque o mecanismo aqui, esse âmbulo, né, ele tem que correr e ele tava sem correr. E agora nós vamos pras boas notícias, né, que nem só de má notícias, gente, que vive. É a primeira vez que eu vou andar com esse freio aqui, hein, vamos testar ver que ele funciona. É, vai funcionar. Então gurizada, troquei a pastilha, o freio tá bem borrachudo, e a boa notícia é isso, cara, porque, o que que eu ia dizer pra vocês? Vocês sabem que eu comprei essa moto usada, com... Olha só, maravilha, hein, eu vou funcionar. Compreça moto usada com 26 mil, 26.439 quilômetros, e ela tinha sofrido uma queda, não sei as circunstâncias, vezes tinha uma varia aqui na frente, tinha... Vou tomar com freio, cara. Tinha uma varia ali na frente, uma varia aqui na lateral também, isso aqui tava quebrado. E, bom, eu não sabia as condições na moto, não sabia se ela tinha realmente os 26 mil, isso. Mas, por tudo que eu tenho mexido na moto, eu tenho confirmado que, realmente, cara, a Velasquinha 26, é uma moto bem... bem velha, é uma conservada. Uma moto 2006... Virgulizada, pasmem! Pastilha de freio dianteira, era a pastilha original ainda dela. Então, freio da Nissin, mesmo freio da Lander, da Tenerê, e pastilha era a Nissin, cara. Então, ela rodou aí esses 30 mil quilômetros, que ela tá batendo quase. com a... com a pastilha original. É, por um lado, isso me deixa bastante feliz, né? O cara nunca mexeu no freio. Consequências disso, gurizada. A moto 2006, a gente tá em 2018. Quantos anos dá aí, hein? 2016, 12 anos. Uma moto de 12 anos. Doze anos que o cara não mexia no freio. Doze anos sem passar graxa nenhuma. Ali no mecanismo que faz, né, os êmbolos... Os êmbolos deslizarem pra um lado e pra outro. Vamos esperar o trem passar. Fungerizado como eu falava, hein? Barulheira, hein? Como eu falava, a pastilha de freio original, da marca Nissin. Tava no final, assim. Tava quase batendo no pé, né? E aí, o que aconteceu é que engripou o mecanismo ali. Eu tive que tirar a martelada, se você tem noção, mas eu tirei. O reto teria sido trocar ele, né? Mas... Não tá valendo a pena, gurizada. Tô vendo que tem até graxa ali, eu botei bastante graxa. Ele tava muito pra lá, não me deixava a chance que ele entrar. Tava completamente engripado aqui dentro, cara. Tudo engrejeado, entrou a água, né? Possivelmente, chegou a água aí. Esse aqui tava bom. Esse aqui tava bem bom mesmo. E aí, então, gurizada. Percedimento ali de feixe. Tem color de cabelo. Próxima coisa que a gente vai fazer é trocar a sapata de freio traseira. E é isso. Enquanto sem nenhum passeio previsto, mas... perdendo a oportunidade. Vamos aí. Valeu por tudo. Até mais. Tchau.